Haviste ou não vale? Ok 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 Aquela conta que tu tinhas o Devil Amster Deste a um... A um amigo teu? Devil Amster? Ah não era tua? Não Então o que é que andava na tua conta? Aquela Smurf, a minha Smurf? Sim Ah é? Joga lá Ora se o gajo da outra vez mandou uma stream dele Vejo-lhe o Facebook todo e o caralço O que é o gajo da minha namorada? É bacana meu É magrinha a gaja Já a viste ou não bando? Não sei o que estas a falar caralço Desse gajo do Devil Amster Não o conheço nem sei quem Foda-se, então adicionam-me pela tua conta meu Adicionam-te pela minha conta? Já disse-me que eras tu WTF Estou a falar sério Estou a falar sério Achas que alguém diz que sou eu caralço? É sim olha esta é a minha conta Devil Amster eu adicionar e vejo agora de forma como se fosse estrola O Amster? Grande amigo meu Até já combinámos uma homenagem e caralço Que namorado não? Ah mas sim eu tenho três desses caralço Falada sério O maluco que namorado? Ele tem carne para dar e vender meu Achas que não fazia uma homenagem que eu? Foda-se Foda-se Acabei de fazer merda Acabei de espalhar aqui a palha toda do cavaco que tinha na puta da cama Pronto Tinha que fazer merda Ah não Agora dormem em cima que isso é uma delicia Olha já liguei a Steam A Steam? A Steam? Eia posso ver a tua stream? Manda a tua stream por favor Eu quero ser a primeira pessoa Quero ser a primeira pessoa a dar follow Não é a primeira pessoa a fazer Ah então já não vou esquece Já não vou Não vou Não vou Não eu já não vou Buscares a essa merda já não vou Esperai Chega Já está Acho que ele já está Eu escolho o chão que ele vai ficar A Steam A Steam Quantos subscrevas é que tens? 1500 Eu quero ser a primeira pessoa a dar follow Eu quero ser a primeira pessoa a dar follow Pode estupecer mano parece um Parece o que? Pula-se mano E que ele nos bueda grandes mano e que isto? Isto é por causa que isto está 1200 Minha resolução não é esta Só que a única resolução que eu tenho Que é 16x9 O que é essa merda mano? Não dá-me essa pro EWIST mano C4 baby Ai com caralho Eu nem quero ouvir esta merda Ai meu Deus C4 Ai Jesus Estás a ver o stream ou Mr.Luis? A stream para a canta música porquê? Mr.Luis estás a ver o stream? Yeah Eu mandei-lhe o que tu me mandaste mano O que é que tu lhe mandaste? O que tu me disseste O que é que eu disse que tu me disseste para ele lhe mandar? Se não tem uma stream de um Vem na stream de um Tu é meio que eu desde bem o que mano? Tchau mano me dica um gigante meu Tchau mano me dica uns gigantes o meu E a veio de repente o que mano? Tchau 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 Mas quem é que vai ver a tua stream caralho? Mas quem é que vai ver a tua stream caralho? Não Não vai ver para cá O que mano? O que é mano? Pode streamar pra alguém, pode streamar pra ninguém caralho Isso é só uma hora mano? Todas uma hora de música? Porra, isso não dá para o Champion Select? É para isso mano, Windows 8 mano Que puta mano Anda aqui um gajo com o Windows 98 Anda aí esse gajo com... Espeça merda É o Windows 8 mano Espeça é uma secundária É uma pressão Vá lá mano, qualquer conteúdo principal ninguém o para Pois não mano É ele e o Jack já A Port Main Jesus mano Eu vou... Ai meu Deus Eu não acredito Badiu-te a Riven? Ai... É para dar a segunda aos 20 ou do livro? Pode dar ao livro, se quiser Não sei... Queres mesmo? Exato mano Eu assisti-me aos Champions Eu assisti-me aos Champions Ele não pode ter banido a Riven Foda-me 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 quase que eu quero levar a Riven Ainda por cima Fui o que disse ao gajo O que é que eu faço? Posso ir para o top e fico debaixo da torre E tu ganha esse jogo Ai que nego Não sei quem posso falar Caralho Não quis ir com o Mr. Lewis E agora... Agora vai para de lá Posso ir para o mid Mid Tá com os teus apertados Vou dizer que sou main de mid WTF Já estás fudido Já estás fudido Eu vou dar livre Não, não dás nada Oi Que nada é que? Fica aí Não estás a curtir da Jarda É o 1, não é? É isso Esta coisa também é a minha cara Mas é o puto E se não jogar é para meninos Olha Estou sem jogo E se não jogar é para meninos Que time de merda Isso é merda Não Queres arriscar nisto? Não, mas ao perderes 3 pontos O que perdemos é x Não caga nisso É isso é mesmo para meninos Eu posso sair à vontade A conta não é minha Não Liga nas portas Não Não Isto é para meninos Arriscar com um time ADC Estás a brincar Ainda por cima sem a Riven Nem se sebesse a Riven Eu já ganhei 3 Para 5 Com um time E ainda estava lá Outro para não é? Eu sem Riven vale a pena Eu fui Riven Support Jungle ADC E ganhei 3 Diamond Foi assim que fui para Diamond Foi assim que fui para Diamond Mas espera ai Parece que a imagem está a falar do qual que estava antes É o Echo Sabes o que é? É o Echo Ah É que acaba sendo é que se ouve 4 vezes né? Olha Não sei Eu não sei o que é Barça 5 minutos Por isso eu vou mijar Tá azar né? Ah mas viu a parte que está vazia de montanha Veja ele suporte mas se calhar está fazendo comunicado feito com uma roupa Para se aproximar Para se aproximar Acesse o seu deseo Para não é? Olha Acee Roda Roda Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Gênero. Tchau. Essa moça foi pintada com um pintor Chega bem Tu não se esteja pra ir aqui Não se esteja pra ir aqui Não se esteja pra ir aqui Essa moça não é normal Que? Eu vou dizer, está muito tempo que eu vou Eu vou dizer uma broma Pra mim, o charme dela O seu charme eu nunca vi Estou procurando por aí Me chamou maluco, fazer o que? É que não tem gente, é um bralho Fala, desculpa, senão é Ah, eu até meto lá É que eu quero Ah, eu até meto lá É que eu quero Ah, eu até meto lá É que eu quero Ah, que que era Que dizesse, não? Vai ter like das outras também Claro que não tem like Minha amiga, caralho Tenho duas amigas jeitosas, a cara Só duas? Fala, mas que tivesse mais velho que sim Não É que eu quero Eu tô acampando Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Mez, o meu Chris Eu tô a sofrer 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 Eu já venho da Twitch, porque há dei report nisso e tudo. Eu já venho da Twitch. 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 O que é isso? O que é que é que é? O que é que é que é? Eu acho que a gente devia dar a segunda. Tipo, já li eu freelancer pela farmácia e ela... Eu acho que a gente devia dar a segunda. Tipo, já li eu vou dar a segunda. Tipo, já li eu vou dar a segunda. O que é isso que eu quero fazer? a gente vai ter de volta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá, vamos lá Hello, Kha'Zix Tu viste o grab do... O que eu vi foi o que eu dei flash para proteger o flash Sim O casal que eu assino agora é o ETA Agora é que eu meto, não sei Não foi pura necessidade nem por coisa Só que aqui eu gosto de ver a proteger também No modo que eu tenho que ir à base Eu acho que eu devo vir à base No modo que eu tenho que ir à base É, eu devo vir à base mas não quero ir à base Por que que eu não vou à base? Eu posso virar a base Vai à base Vai à base Tem calma que eu estou quase a ter EVF Vai para a base Vai para a base Ai... Mas é... O Thresh manda um grab do caralho O Kha'Zix ia assaltar e ele deu-lhe um greve Eu fiz O Kha'Zix ia assaltar e ele deu-lhe um greve Pfff Éh... E a cada barco? 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 Eu não fico com nada O stress é engraçado. O por mais dano aqui. O que é isso? Não se mexe, não se mexe. O giganteiro está na moda de nada. Foda-se. Ainda podemos ganhar. Mas eu começo a ficar foda com estas medas. A parte leva invades e ninguém tem uma puta de uma morte. Desce. Desce. Eu mesmo. Dou invades no blue, não se mexe. Posso ter uma vida mais acima de uma dachte que seria uma rouca negra de luz. Dois. Você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai, você tem que parar com você. Eu não vou guardar. É com o que você quer ir. Vamos chamar a cabeça. Como é que não funciona? Como é que não funciona? Como é que não funciona? é um drake, é um drake eu pensei que é só assim drake sim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não vai ver que é isso não vai por exemplo que eu tenho? nao vamos ver direito que não sei esse canal ah caralho o que que é que é que é isso? o preto ou que não funciona? Não pode ser o último, não pode ser o último. Foda-se. Fico fodido com esta merda. Como é que manteiga não funciona? Mas não é manteiga, é habilidade. Tenho que dar reconnect. A merda não é como acontecer. A mim também não, é a primeira vez, porque sei que estou irritado ainda mais. Olha, está ali quase. Olha, olha. Ah, já está. Não tire a mana. Sério? Vou ficar sem bola, sabe? WTF? Que jogo tão estúpido? Não consigo dar caixa. Já devia, mas não consigo dar caixa. Não te diz nada? WTF? Já remissaste o jogo. Não. Isso tem distance exigente... ... Não consigo dar caixa anos agora, eu tenho o jogo. Hárade sixth dark. Abrabe. Estou meio do jogo, eu... Não consigo dar caixa sabe agora, sempre que eu estava morrendo. Mas? Ou amphora, mas mora só? Você esmagar você ao composition do jogo, trecho? Não, mas não vou voltar a perder. Já tá, já tô tudo. Já tá, já tô tudo, já tá. Eu vou campando... Que ficar tudo, meu. 1.4. Ai, no! Só uma coisa merda, meu. Pessoal de sol, meu filho da puta, meu. Foda, isso é muito desgraçado, meu. Tá bom. Não tô da dano, ó. A próxima vem de venda. Olha, perdemos o jogo. É, perdemos. É, perdemos. É, perdemos. É, perdemos. E aí, velho... E aí, velho... Mas a botlane morreu. E aí, cara... O que é isso? Como era móvido? Mas é... Não dá para ir embora para tudo. Isso funciona? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu tenho um ar Eu tenho um ar, eu não tenho um cara Eu tenho um cara Vai fazer o cara, vai fazer o cara Eu tenho um cara Não vou, né. Eu acho que é o cara Que é o cara Eu acho que não Não sei, fica aí. Estou fazendo isso, minha vida. Oh, fora. Ah! Eu tento clicar naquela merda, bro. Olha, mas tirei de guarda ali, WTF? Oh meu! Eu vou aplicar essa pessoa daquela merda que eu não tenho Mas é estressa agora? Já, já, já O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Eu matava-me com outra vez Mas eu não fiz outros, cara Braum, o último, cara Gostaram mais alguma coisa? Caralho O que é que ele está a fazer? E aí, eu dei-se baixo para aqui Depois eu vou lá E aí, o ali está a ser escravado O que é que ele está a fazer? O que é que eu estou a fazer, cara? É melhor acabarmos, é este? Eu já não sei o que é que ele anda a fazer por aqui Vou jogar para cá Vou o passar lá Tá bom. Olha lá. Ele é tão forte. É essa piora ainda, que ele não vai. O curto da explosão Oh, cara! Isso é engraçado! Você não consegue a fusão. Ok, eu sei, cara. Tinha cara, cara. Apera a fusão! Estão tentadas! Estão tentadas! Estão tentadas de as ruas. Eu vou fazer o que eu fiz Ai meu Deus Eu deixo as minhas mãos Eu deixo as minhas mãos Eu deixo as minhas mãos Oi Ed, é minha ou ele está atrás de mim? Tá, eu estou atrás Eu até pensei que eles metem uns api WTF? Vais só fazer full arma? Tá Tchau É da puta essa damage Acabou Vai matar o bravo 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 Música Música Minha perhaps Vão ser vós Seu O que eu estou indo, mano? Eu não vou para ali. Ele vai atrás de mim? Ele vai atrás de mim. Ele não ajuda. Ele vai atrás de mim. Eu não fico em perca. Ele vai atrás de mim. 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 Eu vou jogar mais. E eu vou jogar só porque é o último jogo deste jogo. Claro. Eu só fiz umas sérieis para o Dayma. Ainda vou estar a perder tempo para ir para o Master agora. Também não vale muito a pena. Mesmo foda-se. Precisa não está a caber. E agora mandou um. Agora mandou um. Onde é que tu foste, meu maluco? Já estás em placa, como é que sentes? Ah, mas lá fica tudo. Ah, sério? Como é que desceste? Estava a Fireblock e com um minuto mais celular. E branco. Não? Já não. Será que é a carregar, não? Sim. Yeeeey. Ai, carinho, mano. Ei, o gajo acha que ia carregar, meu. O gajo era desfeito em 2 hits pela Fiora. Não ouvia como eles ganhariam isto. Estava a fazermos. Não, é só um minuto, é. Então bora lá estão um time ranked. Não, eu vou subir. Alguém já estás em placa. Eu não jogo mais agora. Nesta season? Sim. Yeah, fazes para ir. Eu vou jogar para ir. Yeah. Eu já tenho a tem um... Quer dizer, tu podes jogar? Agora, tipo, a próxima season é uma merda, tipo, durante a pré-season tu podes subir. Obrigado, mano, pelo carry. Engraçado. Tudo, meu Deus. Podia ter ido do Riven, né? Era mais fixe. Ah, não estás a subir a... O filho que recasou, não estás a subir a... E depois estava tudo a cromar, mano. Estava tudo a cromar, mano. Acontece. E já não me aconteceu uma razão boa, hein? Já estava lá até na ouvida, né? Já estava lá na entrada... Olha, está bom, caralho. Toma-se a patanca a tudo, mano. Estava uma cagada, já, mano. Estou da nessa. Tipo, depois seis coisas. Cheio de certo. Engraçado. 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 Engraçado.